Oi gente, vamos começando o vlog de Shaila hoje com essa animação Porque elas hoje vão... Tomar vacina Vão fazer o que? Tomar vacina Tomar vacina Então vocês estão animadas? Não E depois da vacina vão tomar? Super B Então vamos lá né Tô aqui com o contra-cheque de cada um já A gente tomar a vacina ok? Voltamos Voltamos Só Melody Voltamos Voltamos Muito bem Olá, estamos chegando Né? O que vocês estão achando? Bichinha da Melody Tá indo pra toca do lobo e nem desconfia Né? Din, din, din Voltar em já são em mim Din, din Ô rapaz Peraí Gente Tá Tá Olha, eu vim lá do postinho que é ali Tem uma notícia boa Pra duas pessoas e tem uma notícia ruim Primeira ruim A notícia ruim é que só duas pessoas vai tomar injeção E duas não Agora basta saber quem é que vai tomar injeção das quatro A mulher falou que a prioridade das injeção é só em campanha né? E só vai tomar vocês duas Nós duas? Quem pai? Telexpectador e Melody 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 Ashley e Shaila não vão tomar injeção Só em tempo de campanha né? Só vai tomar Melody e Ashley Entendeu? Então vamos lá Pode se levantar e pode ir Vamos lá Bora Ashley Ashinha Ashley Bora, bora Telexpectadora Gente, deixa eu prepará-las aqui E voltamos Voltamos Como eu sempre digo A telespectadora só leva a pior rapaz Vamos lá Vamos lá Vou prepará-las aqui Acalmar Melody Ainda tá de boas A telespectadora não Nem parece que Melody vai lá com uma vacina Olha a alegria dela Bota ela no chão Shaila Bota ela no chão Nem eu Nem eu Vou filmar a mulher Deu a mulher aqui pra ela ver Ela tem um canal no YouTube Ela filma o dia-a-dia dela Sabe? Não maquiada Hum? É 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 Então vamos começar pela mais velha Calma, oi, esse não vai tomar, você vai ver que não dó Oi, já, já Eu acho que foi a que minha mãe trouxe, ela foi a que disse aqui Ela tomou 4, vamos ver também Pra ver se tá liberado pra ela Pra achar Pronto, então a gente vem sábado e vê se chá ela dói Vai lá, se sábado, se tiver, também tomar, vê Agora eu achei que é muito parecida Não é? Lazul Não é? Ok, vou passar aqui, vou segurar Não é você, eu tô com 12 anos Não era de... Pergunta aí, eu vou dar a tua Tá marcando, tá? Mas rapaz, 30 anos eu tenho 5 filhos É Dô muito trabalho Oi? Dô muito trabalho Dá nada, filho Dá nada Tem a raivazinha normalmente, né? É, mas... Chega, Melody Tá nervosa ou é, Felice? Não é desse tamanho, não é desse tamanho rulha Você tá bom! Faço assim Olha, sendo preparado probable Vai ver que não dói. Vai ver que não dói. Relaxa o teu bracinho, isso aqui não vai doer. Eu não vou botar no doer não. Que bom, já foi. Tá vendo essa daí? No grau, né? Tá vendo? Vamos nessa, né? É, pai. Não foi eu. Essa daqui é o dela? O dela tá lá na frente. Esse aqui é o meu. Calma, calma. Tá em cima do balcão dela. Meu pai é muito engraçado. Calma, meu amorzinho. Viu? Mostra, faça seus inscritos. Olha, a gente vai querer dar todas hoje nela. É melhor, né? Vamos dar, não tem problema nenhum. Pronto. Tem essa aqui que vai tomar quatro. Uma peixinha. Ó, essa peça tá vendo, tô chorando. Mostra firmeira, as suas irmãs, né? Essa tem oito, né? Oito anos, é. Vou botar aqui, ó. Eu já fiz a mão. Por favor. Deixa eu fazer. Babá. 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 Tá vendo? Babá. E tem gente que chega em casa e diz. Babá. Ave Maria. É, com o filho só dá um trabalho, né? E a gente tudo sim. Babá. 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 Olha. Babá. 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 Doeu? Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo a telespectadora? Tá vendo? Só era um medo, né, Shaila? Foi do jeito de painha desse? Agora... Tá vendo? É, não dá problema, tá? Agora vai ter que segurar... Vou segurar a telespectadora. É... Sim, né? Sim, quer? Pronto, peraí, viu? Voltamos. Ela tem 5, essa é? Vai, vai lá no boquinha. Esse é remédio. Pronto, já foi uma. Já foi uma, tá vendo? Opa, eu vou, o pai. Quer levar mais, Lu. Ok. Aí, acho que vai querer tirar o boquinha. Tá vendo? É remédio agora, de novo. Remédio de novo. Doeu, eu acho, Shaila. Mostra aí. Tá vendo? É, assim. Deixa ela no chão. Ó. Isso. Vai, acho que ela não vai. Tá a gotinha primeiro. Primeiro. Deixa eu pegar aqui. Esse? Esse aqui que é mais fofo Eu também comei na outra Olha, tá bem, olha esse Olha, olha, olha Esse é esse Olha, o meu é pequenininho, não dá nem pra ver Tá com fome, eu tava lá O que é, Melody? Tu quer tomar uma aí, quer levar uma aqui, é? Quer levar uma injeçãozinha aqui? Ela quer levar Ela quer levar A gente vai tomar vacina, né? A gente vai tomar vacina, né? Não vai tomar vacina, não, viu, pai? Um, dois Um, outro Doeu? Calma, pai, é tão nervosa Não, só foi ele Agora eu vou começar com o bracinho Olha, você é o baby, sim? É? Não, 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 não Não, 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 é que a gente passa nervosa Olha, Melody Chegou a hora Linda, olha É uma moça mesmo, viu? Tá vendo? Vou dar um pouquinho de novo, vem cá Minha filha não sabe o que tem pra vir Toma Deixa eu ver um pouquinho Hum, que coisa linda Hum, essa é a boa de remédio Essa é Vai em casa, ela não tá mais nem o direito É, ela não tá fazendo vergonha É Nem chorou Vamos ver agora Então, Maestra, segura A mais coragem, olha lá É a tua irmã menor É a tua irmã menor Você quer, consegue segurá-la? Eu não, não sei Fazer assim Consegue segurá-la? Consigo Você vai me chutar, tá dando falta de segundo Como você pode me chutar Assim, é, vai te dar assim Assim É, é lino É lino É, é lino É, ela pega meu bracinho essa Esse é como a... Esse é bracinho, né? Bracinho, tripos de lado É a outra Calma, calma E, Charles, segura-se pra me dar proclube de Deus Tu já tem que terapia? Não É um bracinho, esse aqui É, vai pegar assim, é tudo bem vendo. Segura assim, segura, viu? Vai passar o zebrio? Pronto, merda, olha aí o chete! Parabéns! Melody! Melody! Olha! Ele chorou! Isso, Marinho, como merda é forte! Tá, agora eu fiquei desta! As outras pessoas choram! Tá vendo? Voltamos! Voltamos! E aí? Eu gostei, não sei porquê, eu gostei! Eu choro, eu falei! Eu choro mais ou menos, mas também eu choro! Eu vou sofrer, vai tomar! E aí? O que vocês acharam? Eu gostei, eu gostei! Ó, merda, não vale a mais forte aí, ó! A mais forte, essa é nordestina mesmo! Pernambucana da Braba! Ai! Vinga com os pernambucanos! Voltamos! 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 Merda vai tomar os... Merda vai tomar os inscritos de Shaila! Pois vai! Vai! Opa! É trabalhando, gente! E fazendo o vlog de Shaila! Agora vamos tomar um sorvete! Dá um cimento ali pra tentar a casinha de Shaila! Olha a merda aqui, nossa campeã! Olha! É não! É eu! Voltamos! Já, já! Voltamos! Já! Só uma merda agora, que é a campeã! Voltamos! Olha! Voltamos! Eita, bicha violenta! Aqui é a nordestina! É! Atenção Shaila! Você está me ouvindo? É! E hoje, o vlog das bacinas... Tá tudo ok aí, Ashley? Tudo ok, Shaila? Pronto! E o vlog de hoje foi dedicado a... O vlog de hoje foi dedicado a ela! A Melody! Então hoje, o vlog é de Melody! Ok? O vlog da Melody! Voltamos! E o vlog ainda é meu, né? É! Vamos ter medo, né? Tchau! Tchau!